Cristo Jesus, o pastor divina, sempre que te guardará. Ele que é para a vida eterna, nunca te amando dará. É Cristo quem cuida de ti, é Ele que selva por ti. É Cristo quem cuida de ti, é Ele que selva por ti, é Ele que selva por ti. Amém! 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 Amém. Amém. Cristo, Deus, guia também teu valor, em que o socorro guiará. É Cristo quem cuida em ti, é Ele quem se ama a noite. É Cristo quem cuida em ti, é Ele quem se ama a noite.